Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric aqui no canal do Zeng. Então na última parte nós continuamos aqui o avanço no vórtice, né, já faz algumas partes que eu falo isso, mas estamos quase chegando no final aqui, e eu vou dizer pra vocês que sinceramente eu acho que eu não vou conseguir terminar tempo a mesma campanha, conforme eu estava achando que seria, né, porque eu ainda tenho que pegar a lealdade nível 3 aqui, com o campeão do Mastin, depois eu tenho que enfrentar todos os 3 campeões dos outros deuses, né, e depois eu tenho uma batalha ainda que eu vou escolher se eu ajudo ou não o Archeon na invasão, e eu vou desafiar como eu disse. Então até que tudo isso acontecer eu acredito que eu não tenho tempo, infelizmente, mas tudo bem. Tentei, e depois eu vou ter que rejogar tudo sozinho, então provavelmente o nome dos senhores vai estar diferente depois, eu vou tentar deixar o mais próximo possível do que estava antes, só que eu não sei quando que eu vou conseguir voltar pra rejogar tudo isso, porque é trabalhoso. Cadê meu outro carinha aqui? Gervis. Estamos chegando perto aqui. Vamos pegar a Rhaim. Vamos saquear aqui na porta deles, pra eles aprenderem. E o Kallak. Tá fazendo um cerco de Ostrand aqui, né? Recuaram, obviamente, porque eles sabem que eles vão tomar um cacete se eles lutar contra tudo isso aqui. Se eu atacar aqui sozinho, com certeza eles vão querer... lutar. Então eu não vou dar esse gostinho pra eles, né? Os Osrenk, aparentemente não tem ninguém, mas eu preciso que Ostrand saia do meu pé, pra que eu consiga avançar aqui. Inclusive eu vou montar outro exército. Infelizmente eu não tenho o senhor Troll, né? Mas eu poderia montar um exército só de Trolls. Não sei. O que é que eu não usei ainda? Gosto de variar, meus senhores. Vocês já perceberam isso. Gosto que cada exército seja único à sua forma. Eu não tenho um desse carinha aqui sem capacete... Ah, eu tenho sim, na verdade. Eu tenho um com capacete. Capacete meio aberto. E um com capacete... Sem capacete. Então eu tenho que pegar esse aqui com capacete fechado assim. Egil, você é um level 12, mas você é um senhor lendário lá da outra facção. Torveig. Egil dos Kurgans. Pode ser você. Eu ainda acho que eu coloquei você na região errada, na verdade. Mas tudo bem. Você eu vou deixar na carruagem. Vou montar um exército só de carruagem, lá que eu falei. Então pode colocar... Aqui as carruagens, é? Aonde eu consegui que eu tô com carruagem aqui? Provavelmente... Aqui não. Aqui também não. Nossa, é que eu não consigo negócio de carruagem, tipo, em lugar nenhum? Dorme! Poxa, aí fica difícil. Bom, põe uns desse aqui. O Ulfric, eu vou ter que esperar você recuperar seu exército, mas por enquanto pode ir descendo aqui para ajudar a pegar a Lothar. Mas é tipo aqui, mais ou menos. Beleza. Então, você vai esperar aí mesmo, Cormac também. Ralf e Dyr, também que eu acabei de te mexer. Então, passa o turno. Então, hoje vamos falar sobre o fim dos tempos para os Norscanos. Quando Archeon finalmente completou sua odisseia de séculos nos lugares escuros do mundo e foi coroado Senhor do Fim dos Tempos, ele imediatamente começou a trabalhar para adicionar as tribos do Norte remanescentes que ainda não haviam se comprometido com sua bandeira apocalíptica e seus vastos exércitos. Em pouco tempo, ele conseguiu trazer todas as últimas tribos, clãs ou bandos de guerreiros que já haviam disputado o controle da região afetada das terras do Norte sob seu domínio de punhos de ferro. Ayslings sedentos de sangue, Barsonlings bárbaros, Skeringes astutos e Sauros longínquos, Varges torcedores, Graylings selvagens e Bjornlings furiosos e milhares de outras tribos nórdicas de coração duro à parte. Todos responderam ao chamado do Escolhido Eterno. Os heróis do Norte reuniram a bandeira de Archeon, o Alto Yarl, Egil, Stribjorn, Ulfric und Arilio, Valnir, o Ceifador, Sigvald o Magnífico e inúmeros outros heróis que estavam ansiosos pela chance de se provar na batalha final diante dos deuses das trevas. Com a chegada do final do outono, as tribos nórdicas atacaram do Norte o reino de Kislev, o milésimo ano da história da nação pelo calendário Gospodarim. Este seria o último. A cidade de Prague caiu rapidamente com a fúria uivante da Horda, enquanto o Eringrade saiu-se apenas um pouco melhor, mal resistindo aos exércitos de Archeon antes de cair rapidamente para os ceifadores da meia-noite em seus navios-lobo que descarregavam cargas letais de guerreiros do caos e berserkers insanos que queimaram o porto ocidental da cidade no chão, antes de colocar todos os seus habitantes à espada. A cidade de Kislev, aquele bastião lendário que compartilhava seu nome com a poderosa Terra, foi tomada pela tempestade em uma única noite de terrível derramamento de sangue, suas paredes orgulhosas reduzidas a escombros, densas com florestas gritantes de homens, mulheres e crianças empalados. Aqueles poucos do povo de Kislev se uniram atrás da tizarina Katarin, que milagrosamente sobreviveu ao massacre da cidade de Kislev. Sob sua liderança, os remanescentes irregulares da nação kislevita encenaram uma resistência condenada contra as depredações dos nórdicos e seus aliados. O império continua com suas confederações. Bom, Ulfric, vamos lá fazer sua caçada? A gente já enrolou bastante, né? Então vamos lá caçar Frigostrex. Não tem só isso na batalha, tá gente? É um pouquinho mais difícil que isso. Vocês vão ver. Só tem uma coisa que eu esqueci aqui nessa batalha. de colocar o Ulfric de novo no mamute, né? Eu vou me ferrar por causa disso, mas beleza, vai. Então vocês, eu quero que sejam mais um grupo aqui. Os carruais aqui também. Embora não vai adiantar muito flanquear, porque são só monstros. Mas eu também não posso aglomerar todas as minhas espantarias num único lugar, porque essa Frigostrex tem muita magia em área. Vocês fiquem aqui atrás, mamute vai pra briga. Um arrepio repentino toma seu corpo. Seus homens mal sentem as atribuidades, e o frio intenso torna difícil qualquer movimentação. Mate Frigostrex antes que seu exército sucuma nevasca. Esse é o plano. Primeiro vamos derrubar essas serpias normais deles aqui, que também vão ficar soprando a gente. Vem pra cá vocês, vocês aqui. Mamute. Dá uma força aqui. Vixe, calma aí que eu fiz merda. Volta aqui. Não posso deixar vocês todos juntos. Não! Vou dar um debuffo nessa Frigostrex aqui. Essa é a magia que eu estava falando. Tá, essa aqui já correu de vez. Amém! Os reforços provavelmente tem mais Serps né? Então vamos sair de perto aqui com os salteadores Fringos Trakes podem criar várias tempestades de neve, uma morte gélida, aguardo infeliz que for pego nelas Inclusive vamos sair de perto aqui porque ela está invocando mais Volta a tirar lança na cara dela aqui Pega aquela galera ali Preciso derrubar esse bicho aí Senão a gente vai ficar tomando magia de gelo aqui para sempre, olha o tanto de lança no chão É assim que você caça monstros Com salteadores Com salteadores Tá mancando aí né? Tá, vamos mandar uma galera que pode ajudar aqui do outro lado Vocês ajuda aqui a derrubar essas Serps Com salteadores Com salteadores Com salteadores Com salteadores Sai fora daqui Sai fora daqui É quase morta Com salteadores Não sei Vamos morrer agora Agora podemos nos preocupar com as outras unidades Vocês podem caçar essa galera aqui mesmo Os carruais podem sair de perto Mas todo mundo vai correr porque a Fringos Trakes correu, provavelmente Mas exército só de monstros é difícil de enfrentar, na minha campanha do Trolls essa batalha foi bem fácil até, porque eu só tinha Trolls no exército. Dá uma olhada lá na campanha do Trolls depois. Muito bem! Aqui é o meu Trolls! Trolls! Yendam! Faster! Sua vontade? Muita vontade! Exegue-se! Não, não, não! Queria que o Uffy tivesse umas animações pra matar monstros, assim... Sei lá, fincar espada na cabeça do bicho, qualquer coisa do tipo. Agora acho que acabou. Agora a Frigostrex vai entrar pros nossos exércitos. Ok, vamos sacrificar a Frigostrex. Oferenda monstruosa. O monstro lendário foi abatida. O tribo se reúne para tentar ver a feira caída e testemunhar a sua gloriosa conquista. Agora a caça deve ser oferecida cerimonialmente a um deus Norscan na sua escolha. Para qual deus você deseja oferecer esse sacrifício? Tá, eu vou no Mastin. Aí eu vou ter que devastar agora pra Serpente aqui, porque eu já ganhei muita benção com o Mastin aqui. Tá 90. Tô quase chegando no nível dos campeões já. E se ainda funcionar da forma que eu me lembre desses campeões, vou ter um problema. Mas aí vocês vão ver quando eu chamar eles no caso, né? Vamos devastar essa dádiva de Kizons Rank aqui. Essa dádiva do caos aqui pode colocar para uma infantaria de preferência. Vocês. Que aí vocês ficam com 70 e já tá corpo a corpo. Aqui eu vou devastar para Serpente. A gente depenador de pombos eu já peguei algumas vezes. Coloca aqui a do... Do Corny também, né? Tá, agora Ralf de... Nós temos a bigorna do Valk pra derrubar. Antes de Lothurn. Daria pra ir lá. Você tem o portão pra derrubar aqui... Pulfric. O que que Lothurn tem na guarnição aqui? A infantaria tem bem pouco, o máximo é tudo arqueiro. Então faz o seguinte. Como eu estou com os salteadores em peso aqui, eu vou tentar fazer esse cerca aqui de Lothurn. Assim que eu conseguir colocar meu exército para receber reforço aqui, né? Que é meio difícil. Você não consegue ver direito até onde você pode andar na cidade. A gente vai ficar aqui dentro. Aí pega, né? Beleza. Então vamos lá fazer o cerco de Lothurn, gente. Contra o Fortuinis. Ok, dessa vez temos magias e bastante ainda. Vou atacar desse lado aqui. Que é de onde está vindo os nossos reforços. É... O portão... Eu já posso até quebrar, mas eu vou esperar um pouquinho pra... Bater nos arqueiros deles antes. Então vocês esperem aqui, quietinhos. Enquanto a gente vai lá e lota aquela muralha ali... De salteadores. Quando eu digo lota, é literalmente lota, lota, lota de muitos salteadores. O que que tem aqui ainda? Escalpel lobos de armadura? Pra todos vocês aqui vão ser... Um grupo. Salteadores... Podem vir pra cá. Você pode vir entormentar aqui a guarda-marinha. Meu mago também pode vir pra cá. Com sua magia. Achei que eles iam ter mais arqueiros aqui no portão, mas já que não tem, então vamos lá quebrar já. Começar mandando aquele bafo de feijoada aqui neles, né. Agora sim, vamos. Aquele portão cair ali eles vão ter um probleminha. Tá vindo mais um pouquinho de salteadores aqui, espero que eles não se importem. Só mais um pouquinho. Dois vezes a gaia pode ficar aqui. E atira, lance tudo que vocês encontraram lá que se mexe. Os salteadores já começaram a subir, estamos quase já dentro da cidade. A torre dele tá bem evoluída, só que eu tenho muita quantidade pra ele conseguir ganhar. Um pouquinho mais pra cá você, porque eu preciso jogar um cão ali no meio, onde estão todas as batalhas dele. Eu lembro que eu mandei os quatro últimos para subir na muralha, né. O restante entra aqui. Vocês aqui também, entra aqui. Vocês, fica aqui. Oi, ma? Essa aqui está aqui bossa. Gostou-me. Foi tudo muito perto. Isso é o que eles precisam fazer! Desenvolvam seus souls! Esta área é sagrada! Chaos, moradores! Você foi morto! Apoio do meu general que está aqui. Vem para cá que eu nem usei se é um da discordia. Eu achei que ia precisar, mas é tanto saltador que eles não tem controle da situação. Debuff de todo mundo aqui. Um buff para a gente. Pronto. Preparam-se. Vamos dividir um pouco vocês aqui para pegar essa galera aqui. Rússia! Ubatem os inimigos! Clica todos os inimigos! Não vai ganhar! Salteadores. Vamos invadir lá no fundo. Pegando essas infantarias deles aqui que estão fugindo. E etc. Cadê o outro saltador montado? Vem para cá também. Escrevei os salteadores que podem entrar na muralha aqui agora. Para vocês. Quero que subam aqui agora. Vamos lá para o meio da cidade de vocês. Vamos lá para o meio da cidade de vocês. Nós queremos o nosso olho! Muita-os todos! Vá para os homens! Um cristal do trapaceiro. Um cristal de água pura em uma superfície que treme com a maldição alévola lançada pelo trapaceiro. Quais carnicas próximos sofrerão? Agora com o Lothurn, né? Ela tem um negócio aqui. É o palácio de Lothurn spoilado para construir. Que dá uma renda bacana até. E eu posso recrutar a Mãe da Chama, que é uma caçada da Fênix. Vou colocar a guarnição também, obviamente. Onde reduzir a manutenção. Vou colocar esse aqui dos Trolls. Esse aqui dos Lobos. Por enquanto está tudo certo. Coloca aqui agora. Sua armadura até que é bem alta, né? Põe a defesa corpo a corpo. Assim ninguém te acerta. E para o Cormac, você pode vir para cá. A gente vai pegar a bigorna do Val ali, que acho que é a última cidade deles, né? Mas tem duas ainda. Eu estanguei algumas da Monde também. Que doideira. Ah, a outra cidade é o Portão. Que falta devastar lá. Fora isso, acabou a vida deles. Gervis, você pode já se mexer agora, né? Vamos para Anheim. Nós temos canhões aí para acabar com a vida deles. Aqui diz que a vantagem está extremamente a favor deles. Vamos testar essa teoria. Vou lutar contra o Belenar, o Sábio. Ele é um senhor bem interessante até de magia. Só que ele não é muito bom em corpo a corpo. E o Gervis, acho que ganha dele tranquilamente. Vamos lá. Ok, começamos com quatro ventas de magia. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui, né? Embora eu só tenha o Miasma. Beleza. Vou colocar o canhão aqui para acertar a galera que estiver na muralha nessa parte aqui. O alcance dele é bem grande, então... Pode ficar até mais para trás aqui. Se precisar, a gente movimenta ele. Eu vou subir com o nosso general, é claro. Um salteador de arma grande. Se bem que é melhor subir com vocês primeiro. Para os arqueiros gastarem flash. E depois subir com quem dá dano de verdade. Se não, eu vou chegar lá com pouca vida. Meus caçadores de azagaia podem esperar aqui. Trolls e carruagens também. Perfeito. Ok, temos pouquinha guarda-marinha de loter aqui para a gente explodir, né? Então... Atira um de vocês aqui, outro de vocês aqui. Nosso general vem para cá. Vocês aqui. Aqui e aqui. Uso 큰il está meio vesgo social ainda por que... Ainda não tivemos muitas batalhas com ele. Então ele está um level baixo. Está um level baixo até. Das 너무 vejo local ainda. Meus caçadores ultra! Eu não devia estar errando tanto. Você não pode subir na muralha, meu caro. Você é um monstro. Sem ofensa, mas você realmente é um monstro. Eu vou acabar em um monstro. Eu fico em uma espécie de energia. Eu vou pegar o local contra a pincel. Começar em um monstro. Vai ser um monstro. Eu vou tentar errar o local. Eu vou tentar errar. Eu vou pegar os monstro. Eu vou pegar esses monstro. É muito bom. Com eles, tem outros acertos atirando a gente lá no fundo O Belenar não tem montaria, tem? Não E aparentemente ele é uma ameaça fraca mesmo pro nosso senhor aqui Eu vou machucar essa guarda-marre que tá lá no fundo agora O caos chegou meus caros, eu trago comigo o fim da facção de Saffrey Quanto mais vocês se aglomerarem, é pior Tá, tem uns arqueiros na parte de baixo aqui também, né? Vamos quebrar aqui então Agora é hora Junto com o nosso guerreiro firme aqui Não põe salteadores, a gente vai ter nomado, subam aqui Muitas mortes já, 111, 134 N. Minha, vamos lá! Minha, vamos lá! Mãe, vamos lá! Onde está o inimigo? Muito bem! O que você fez? Você jogou mais magia no inimigo aqui? Coloque eles! Eu estou atingindo mais magia no inimigo E eu estou atingindo mais magia no inimigo Tá tudo bem! Tá tudo bem! Porta o inimigo destruído Vamos pegar agora esses grupos de arqueiros que estão fugindo Sempre que você ganha um dos infernos para dar uma ajuda, não iria dar não Então vira um pouco nessa galera aqui que ainda não desistiu de vez de lutar Descem aqui vocês para ajudar com essa que lutaria Cadê aquele grupo de piqueiros aqui Já desce vindo para cá, flanqueando Vamos matar essa galera aí Todo mundo desistiu, a gente nem achou a gente de bater um pouquinho no Belenar ali Mas o modelo dele é bem legal, deixa eu mostrar para vocês como é que é rapidamente Vai que um dia vocês pensem em voltar no Belenar Se eu não me engano ele é o Rei Fênix atual aqui nessa linha cronológica do Warhammer Aqui estamos Se você quiser saber mais sobre o reinado de Belenar o Sábio É só você assistir a campanha do Alifianar que eu já fiz Onde eu cobri a história inteira dos Elfos Nobres e eu falei lá sobre o Belenar o Sábio Ok, vamos formar um entreposto aqui, não vou subjulgar ninguém Adeus, Safri Sabedoria humilde O renomado conhecimento do Mestre de Feitiços não ajudou ele na sua hora de mais necessidade Talvez ele deveria permanecer na Torre Branca, realmente Porque se ele estivesse lá ele teria morrido da mesma forma e até mais rápido Angervis, vamos colocar para você agora a Lâmina Mortal Aqui coloca o Pendulo Assombroso, que é muito bom Tá, quem eu vou desafiar agora aqui, deixa eu ver A do Saigur eu gosto bastante do monstro dele, é bem roubado Ahn, o Blurgar o Titan Louco Bom, esse eu já posso recrutar ali em Marienburgo, né Só que o que eu estou mais perto é o dos... O devora-almas de Salzemund, então vamos lá Possivelmente a mais assustadora de todas as espécies de monstros humanoides gigantes Os Saigur estão entre as criaturas mais furiosas que vagam pelo velho mundo Os devora-almas de Salzemund são um par de Saigurs ainda maiores e mais fortes que o resto da espécie Tidos como dois dos monstros mais difíceis de se caçar Seus olhos ciclópicos não só enxergam os ventos da magia Como perturbam o uso deles por parte dos arcanistas ao redor Caça elimina os gigantescos Saigurs conhecidos como devora-almas de Salzemund Ok Ah, eu ganhei as câmaras serpigiadas, também tem que equipar em alguém Recrute o seguinte tipo de unidades, caçadores e salteadores de Azagaya Dentre os diversos adoradores dos mestres destruidores ao redor do velho mundo Os homens feras são os mais primitivos, a influência do caos os deixa mais bestiais Tornando essas feras maiores e mais assustadoras do que já eram Um par ilustre de tais aberrações de ciclopes São os gigantes irmãos Saigur, conhecidos entre os humanos como os devora-almas de Salzemund Esses leviatãs grotescos não são apenas mais pesados, fortes e velozes que os espécies miscomum Mas são temidos até pelos xamãs ululantes devido à habilidade que possuem de enfraquecer os poderes mágicos no entorno Caçar um poderoso devora-almas é um desafio para poucos, especialmente diante de uma limitação do uso de magia Contudo, uma vitória garante um sacrifício aos deuses como nenhum outro Primeiro encontrem a dupla de monstros, eles estão sempre juntos O que torna a caça ainda mais difícil Dado o tamanho colossal das feras Por serem uma esfera, os devora-almas habitam as profundezas das florestas sombrias Transitando pelos vastos emaranhados dos caminhos das feras Conhecido somente pelos próprios homensfera A única forma segura de explorar esses lugares é recrutar caçadores experientes Para vasculhar as matas onde possam haver manadas de 12 de homensfera Afim de encontrar os cobiçados irmãos Saigor Aqui, se não me engano, eu posso recrutar, né? Perfeito, então vou colocar um senhor qualquer aqui Pode ser... Na verdade, deixa eu colocar algum que eu não tenha recrutado Já tenho recrutado, na verdade Que eu posso mandar embora depois Sem que ele fique aparecendo pra mim Depois que... Que ele está disponível Quer dizer, vai aparecer aí Eu só quero dar um senhor novo Para ter que colocar ponto de habilidade O caramba, quatro Tá, quem falta? Eu já mexi, Jeves também Kallak também Kormak também Ah, você está montando seu exército, né? Põe dois desses aqui Talvez agora eu dê pra montar um exército só de mamutes, não? Oito mil de renda? Oito mil dá pra eu colocar... Dez mamutes Dez... É... Dá pra eu colocar uns... Treze mamutes, quatorze, por aí Beleza, eu posso recrutar mamutes aqui? Não, né? Vou ter que ir pra outro lugar Tipo cemitério de Dracarys aqui Então, vem vindo pra cá primeiro Seu exército já tem destino Mamutes Inclusive já estão aqui, né? Tá, vamos pegar dois desse Dois desse Dois desse Dois desse E ver como é que fica a renda Finalmente passando turno, né, velho? Haja batalhas Mas eu gosto Adoro jogar de Norsk Principalmente por essas caçadas monstruosas aí que tem Acho muito legal Provavelmente até saiu a página aqui da história que eu estava lendo Porque se você ficar muito tempo sem abrir a página Até a tradução sai Acaba até me atrapalhando um pouco Chegou a começar a perguntar no Discord pra vocês Quando eu estiver gravando Do que eu devo renomear minhas cidades Porque Quando eu estou gravando episódios muito à frente assim Acaba ficando Difícil de receber feedback dos episódios de vocês E eu gosto de receber o feedback do que vocês estão achando De novo O Astilandio voltou aqui pra Elengraja Ainda não terminou de construir as coisas, né É, eu não tenho tanta cavalaria assim pra brigar contra você, não Então eu vou deixar vocês pegarem a cidade por agora, velho Nossa, mas também não matar ninguém é sacanagem, né Se pegar a cidade de novo pra eles Eu recupero depois Aqui não pode nem se descuidar Por um segundo No final, a luta da Catarina se mostrou inútil Pois os nórdicos assolaram os restos queimados do país E mataram e saquearam onde desejavam Pegando recursos e testando-se para a verdadeira batalha Contra o odiado império que ficava mais ao sul Tizarina, Catarina e seus seguidores Acabaram sendo mortos em sua posição final Nas ruínas de Elengraja Sem mais resistência Archeon levou os nórdicos mais ao sul Tecnologia pesquisada Remus Fortes Depois de remar o mar central inteiro Algumas vezes as chacinas ininterruptas nem te cansam mais Ok, isso aqui é a seguinte região Mindenheim Eu tô meio longe de lá ainda Seus caçadores avisam que não conseguirão encontrar Nenhuma pista nas florestas Mas que ouviram rumores sobre um par de cygars Aterrorizando Midland com pedregulhos enormes Que estão destruindo as muralhas do castelo Essa pista caiu como uma luva E os sulistas frouxos não aguentarão Tamanha pressão por muito tempo Deixando um terreno fértil para saques É hora de enfiar uns caçadores de verdade Para a terra dos humanos Construtor Construa sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Ok Essa resolução automática Às vezes ela está de muita sacanagem Né velho Espera aí que a gente já luta O cara acabou de pegar a cidade Deve ter nem força O muralha aqui já tá 100% Sim Mas tá bom Daqui a pouco a gente chega para dar um alô para ele Uh, Freak, acho que eu vou voltar você lá para a região ali Porque eu preciso que você... Não, eu preciso que você pegue o portão Toda hora eu esqueço Senão a gente nunca vai destruir a facção do Tyrion Tem algum lugar que dá para melhorar aqui? Coloca isso aqui dos mamutes Ferrari aqui Geleira, ferro branco aqui Costa negra aqui Tiranoque melhora a cidade Já tem o caco da lua também que a gente pôde colonizar A nosso favor Ou eu posso vir aqui para a cidade antiga de Kintex E quem sabe libertar o culto do prazer, né? Parece uma ideia válida também Vamos vir até aqui Porque aí eu ganhei reposição ainda Para de cobrar tributo aqui rapidamente Pesquisa Eu posso colocar agora os segredos da Kurt Que aumenta o nosso dano de projéteis Então vamos lá Ajudando as caças Aqui embaixo Você alcança para fazer o circo já Mas você não vai conseguir atacar em um turno só Então deixa o Ralph D. Irwin primeiro Mesmo que ele não consiga atacar nesse turno Da licença por favor guerreiros do caos Obrigado Poção da resistência Aqueles que consumirem a poção da resistência Terão suas peles endurecidas Fazendo com que lâminas e flechas Recocheteem ao tocarem seus corpos Mesmo nas partes sem armadura Vou fazer uma emboscada aqui Para ver se eu consigo Atrair os exércitos deles War Inevitable War Inevitable Foi imortalidade na verdade Mereceu Já lutaram bem pra caramba Nesses lobos Tocou a gente quase desde o começo da campanha Então agora Cerco de Eringrad aqui né Que eu fui obrigado a lutar agora E provavelmente vou ter que defender depois ainda Porque Eles tinham dois exércitos Mas vamos lá O Valmir O Valhalkov E é o cara que a gente acabou de ler a história Basicamente Não foi na última parte se não me engano Vamos lá Ok Começamos com três eventos de magia Vou tentar pegar um pouquinho mais aqui Sem querer pedir muito assim Rinaldi Aê Rinaldi Tá Vamos tentar conquistar esse portal primeiro Eu digo tentar Mas é com certeza que a gente pega Porque olha essa Linha de frente aqui Três mamutes e um gigante O que eles vão fazer contra isso? Nada Vamos ficar olhando Ela vem aqui Você aqui Pode atirar aqui na galera Eu não vou nem pra cima Eu vou deixar a galera quebrar o portão Primeiro Acho que eu vou mandar só o meu senhor pra cima Mas nem Mais aqui ainda Porque senão ele vai tomar tiro dos espingardeiros Só que se eles se desorganizarem assim Eu vou querer ir pra cima A gente tem um portal do carro Tem um portal do carro em cima Portão Cabe o portão Os mamutes estão tendo uma certa dificuldade Os mamutes estão tendo uma certa dificuldade Aparentemente estão batendo agora Deixa que a gente cuida aí Dessa bagaça Atirem outro grupo aqui Vou trazer minha infantaria de ataque perfurante aqui no meio também Pra brigar Tenta atacar e para no meio Quebra o portão Quem vai me receber aí? Não tem como você segurar isso aqui Isso, caia mais gente Porque vocês não precisar Tomeu o carinha No sentido literal Tomeu o parado Tomeu o parado Quando o motoqueiro fantasma Chega no cup de batalha Porque a parada está séria Acabou perdendo o mamute Que ainda é muito antigrande Meu Deus do céu Ih, ele correndo Pessoa dos espingardeiros Perdi Posso ter subestimado um pouco Os caras Cometi erros Mas ele ainda está com mil de vida Dá tempo dele fugir Sai da frente O mamute quer fugir Pô, você volta em cima da linha É uma sacanagem Agora você morreu Vai embora Ah, você está do lado da linha Vai embora Morreu Hippie Mending da Era do Gelo Não, eu tenho medo de ele fugir Yo, yo, meu irmão Tem outro motoque que está apanhando horrores aqui também Vai agora Desculpa Acabou Não há tempo para perder Decisione É É Tô 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 Eu ouço você! Calma as mãos! Só para incentivar eles a continuar o caminho deles até a saída... ...Shamanico! Vem para mim! Então você volta aqui, vocês subam aqui Preciso atacar ele de vários lados para isso aqui dar certo Eu acho que quando essa galera terminar de fugir aqui eles vão querer fugir também, tem pouquíssima gente aqui Sobrou quantas carruagens aí, o meu canhão também já pegou o alcanço de um dos grupos dele lá Opa, virou a esquina e achou o que? Um gigante, claro Esse aqui espingardeiro não dá picarar não, olha o tanto de vida que eu perco mesmo Espingardeiro é uma unidade muito forte Manda esses atacados na unidade, não fica parado olhando não, por favor É, o que vocês invocaram aí? Estão matando carruagens, eu vou estar lá Estão matando aqui nos espingardeiros, leve A caveira sem melhoria, ela não tira quase nada de dano Maneuvera Come on, assiste Move it Shamanic Death O que? O que? No? No problema On my way Begin the butchery Bring me doom Loot O que? Você pode usar TV Vamos andar de uma casa E negócio Vamos andar de uma casa Vamos andar de uma casa E não Vamos andar de uma casa Vamos andar de uma casa Mais um motoqueiro fantasma pra vocês aqui. O Valmir ia ser difícil de matar, velho. Perdi muita gente nessa batalha aqui, hein. Ok, quase perdi meu Mahout aqui, tadinho dele. Vou formar um entreposto de novo. Forreagiador das sombras. E assim nós deitamos aqui... Northland, Talabaykland, uma terra pronta para... Northland, Talabaykland, uma terra para desferir o golpe final. Ok, coloco aqui. Coloca aqui, que eu preciso dessa melhoria. Pelo visto vou ter que esperar construir todos os negócios aqui, né, antes de sair mesmo. Espero que o outro exército fique pronto antes, que aí eu consigo atacar melhor. Então agora vai passar o turno, né, já foi todo mundo. Percebendo que eles não poderiam suportar as hordas de Norska, o mago dourado Baltazar Gelt elaborou um plano para comprar tempo para o Império para se preparar para o ataque que se aproximava, o Bastião Áurico. Uma construção maciça de magia e fé que atravessaria a imensa fronteira imperial de Kislevi, impedindo efetivamente o caminho para a grande horda nórdica colidir com o Império do Nordeste. No entanto, o Bastião não pôde impedir completamente os nórdicos de atravessar o Império. Bandos de guerra, liderados por chefes particularmente excedentes de sangue ou imprudentes, escalaram o edifício imponente e conseguiram invadir aldeias e sitiar a fortaleza dispersa. A mais significativa dessas bandos de guerra era a horda do chefe Kurgan, Festak e Kran. Aliás, de defesa, não deu? Um campeão do deus Nurgle. Seu bando de guerra conseguiu... Eita, gente, posso? Dá licença? Seu bando de guerra conseguiu avançar profundamente no Império Ocidental, causando muitos estragos antes que ele fosse interrompido pelo heroísmo de Valtem, campeão de Sigmar. A morte de Festak e Kran, no entanto, não impediria a ofensiva dos Norscanos contra seus odiados adversários. Na próxima parte eu vou falar sobre o Glotkin e a queda de Altdorf, que aconteceu em 2525 depois de Sigmar. Acredito que seja um capítulo bem extenso, para falar a verdade. Estou vendo aqui. Talvez o próximo capítulo eu tenha que dividir em dois vídeos, porque não vai dar tempo de ler tudo. É realmente muito extenso. Sério. Ah, você quer que eu pague pelo tratado de paz? Que delícia. Ah, não. Ainda tem alguns capítulos. É bem extensa a história de Norscan. Acho que eu não tinha coberta lá inteira ainda. E aí Vamos lá. Fissura oculta. Entre os altos picos nevados, um grupo de batedores descobriu uma passagem escura que leva ao coração da montanha. Ah, esse aqui já apareceu. Vamos ver os salteadores. Segredos da corte. Roube os atributos que tornam os elfos mais valiosos. Seus métodos de subterfúgio e maquinação. Tá, agora o que eu posso colocar aqui? Coloca aqui pra melhorar os trolls, vai. Então, o Half-Jir faz o cerco. A galera aqui já até fugiu. Nem precisa de ninguém aqui. Só. Vamos devastar aqui para... Mastin. Estamos bem perto aqui. Mais uma devastação e a gente atinge a graça nível 3. E aí tem esses exércitos aqui. Mas da Mound. Que provavelmente eu vou ter que brigar também porque eles estão com um Kisleve ali nas mãos. Vamos só atacar aqui o Ulfric. Para a gente conseguir pegar aí todas as cidades. Eu vou colocar você de volta no Mamute por enquanto porque não tem nenhum desafiante. Para quem sabe assim ajuda na resolução automática, né? Tá meia meia ainda, na verdade, né? Ou dois salteadores. Tá, dá pra arcar com isso. Como eu não quero ativar ainda o nível 3 aqui da parada, eu vou colocar... Deixa eu ver. A posição seria muito bom. É que se eu devastar mais um para o Mastin, eu vou ativar o nível 3 da parada aqui. Não vai ser nada legal, para falar a verdade. Mas quer saber? Se eu me preparar para o nível 3, acho que não vai ter o desafio que eu gostaria que tivesse. Então eu quero que aconteça a desordem mesmo. Vamos lá. Agora eu posso devastar a vontade e não vai alterar nada em nenhum dos deuses. Se você vai ter o desafio que você faz, meu Senhor. Mas pegue à sua actions e veja o horizonte. Ok, agora eu tenho que derrotar todos aqui O texto vai ser igual pra todos, mas eu vou ler só o de um Tá aqui o campeão do Corvo Ludred E o último, ele não aparece ainda, mas ele vai aparecer, não se preocupem Cheguei, quase perto de libertar a Moraph aqui Agora sim vocês estão sem... Sem cidade, meus caros Lothar melhora a guarnição Esse daqui também Agora a gente vai ter aqui os carinhas aqui em cima, perto das nossas cidades Tá mais perto, na verdade, das cidades do Trog Eu tenho guarnição forte pra lutar contra eles, mas o exército deles não é brincadeira Então eu tenho que tomar cuidado Vamos fazer o seguinte Coloca pra você um desse aqui, que tá faltando Se eu recrutar uma múltipla global vai demorar muito Então deixa O que eu poderia colocar no seu exército é a Serp geada Ou no seu Bom, a gente liberou agora aqui a Legião Glacial Que é a artilharia de cerca Essa aqui eu vou colocar no exército do Ulfric Mas a voragem gelada eu posso colocar pra esse carinha aqui Eu tenho que só chegar no território aliado com o Ulfric E eu tô tentando voltar com ele agora aqui Pra gente lá lutar contra esses campeões Provavelmente se eu for rejogar eu faço as caçadas mais cedo Pra eu ter a ajuda desses monstros mais rápido Porque eu não quis ter a ajuda deles no começo Porque eu acho que fica muito fácil a campanha no início Então se eu for rejogar eu vou fazer a maior parte das caçadas no começo Que é pra ter uma vantagem absurda em cima das outras facções E sair decopelando todo mundo o mais rápido possível Pra não ficar sei lá quantos dias ou semanas Tendo que rejogar tudo pra voltar a gravar Porque eu odeio deixar a campanha aberta Eu viajo o mundo procurando duels Abriendo a janela que eu vou aproveitar o ventinho de chuva E tá... Tá tenso Mas tem o fator do meu vizinho ter ligado a música assim Com a abri a janela também Talvez eu feche É, não dá Não dá Esse vizinho infelizmente É impossível de lidar Tem que ficar sofrendo no calor mesmo Não tem certeza se eles vão focar Em vir pra cima do Ulfric Eu espero que sim Porque aí fica mais tranquilo pra mim fazer o contra-ataque neles Eu vou mesclar esses dois aqui Recruto aqui a legião glacial Deixa eu ver Dependendo do caminho que eles estão fazendo Pode ser que seja isso mesmo Mas até então parece que eles estão parados Porque senão eles estariam entrando em marcha agora O outro eu nem consigo ver Se eles estiverem parados esperando melhor ainda Ele é em grande colocar a guarnição né Aqui se não me engano tem uma cidade perto dos... A galera do Império Que é o castelo aqui não é Exatamente Tem 20 de guarnição Não dá pra atacar isso agora não Vamos esperar antes de... Cometer algum erro aqui né O único exército dos elfos que tá vivo Tá vindo pra Lothurn E vai morrer pra guarnição Pelo que tem aqui no exército né Mas só por garantia eu acho que é melhor eu ficar por perto Só pra ter certeza que eu ia morrer mesmo Aproveita e vem aqui recuperar o exército E a gente já vai ali batendo o Mazdamundi Gerbis, vê se você consegue liberar aí a... Cuido do prazer Não dá né Mas se não dá aí não tem o que fazer A única coisa que eu posso fazer é descer aqui E começar a bater no Mazdamundi Pelo norte Já que ele tá no Vords Cala que não vai mexer Corma que já mexi Egu Só aguarde meu cara Tá Vou passar o turno só mais uma vez antes de a gente encerrar Porque o vídeo já está ficando grande Na próxima parte Vou tentar pelo menos fazer a batalha final do... Dos campeões aqui Aí fizeram o search em Lothurn pra se matar Mazdamundi vai declarar guerra? Vai, é claro Ele deve estar vindo pra Tor Setai ali agora Porque os dois exércitos sumiram Se não ele tinha aparecido em Tor Anrock Todos os meus povoados estão com guarnição Então eu não tô tão preocupado não Mas o Mazdamundi tava com tanta pressa de me atacar Nem espera Nossa, eu lembro no primeiro jogo Quando vinha a invasão do caos Que Norskia ficava de vassalo Alguma coisa acontecia De cheat Capazes pra máquina Que uma facção do caos Vinha com, sei lá Dez exércitos Por acima de você E aí eles Tinha outro bug ainda Que fazia eles montar um exército Da mesma unidade Então tipo Vinha um exército Com 19 carruagens Por exemplo Tanto que criou um meme Que o senhor de Varga O Surtayek Ele é o senhor das carruagens Se você jogar no Youtube E Surtayek meme Deve aparecer as carruagens Tanto que ele começa com uma carruagem Quando você Enfrenta ele Na campanha Deixa eu só me certificar Se o cidadão se mexeu aqui Não, eles estão parados mesmo Maravilha Antes eles ficavam Vendo tipo Atacar todas as suas cidades Aí isso era um chatice Surto do caos Só as sombras do caos Seriam capazes de procriar Criaturas tão brutais Degeneradas e homicidas Bônus de vestido Mais 30% Para esses monstros aqui E custo de recrutamento Reduzido Beleza Gente Vou encer essa parte Por aqui então Na próxima parte Deixa eu matar Esse carinha aqui Pode estudar Lothrn Pode colocar Aqui 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 E aqui Beleza Subjugos azuis Espiritualidade Idealismo Não servem para nada Quando você está destinado A virar comida de vermes Lothrn foi destruída E acho que com isso Só falta a facção do Teclas Para a gente dar adeus Os elfos nobres Beleza gente Então vai ser essa parte Por aqui Se vocês gostaram Deixa só aqui embaixo Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não Esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Aqui no canal do Zang Quando a gente for enfrentar Os campeões Dos outros deuses Até a próxima E falou